E aí, galera do rock and roll do motociclismo, boa noite a todos. Naquele chimarrão, agora de noite, finalzinho da tarde, né, pessoal? Sejam todos bem-vindos e voltamos à programação pelo Facebook, sim! Estamos de volta aqui nos estúdios da Farições de Rádio Arraes dos Motociclistas. Hoje, terça-feira, dia 5 de outubro, já tá terminando o ano, né? Seguinte, pessoal, hoje, tradicionalmente, então, terça-feiras e as quintas, né? Nós temos a live das 18 horas, hoje, infelizmente, pode ser às 18 horas, devido a estar com a visita da minha mãe aqui em casa, demorou um pouquinho aí. Ela tá visitando, dá uma olhada no AP aqui, se tá tudo bem, se não tá caindo teto. Um abraço, mãe, abraço da minha família toda aí, toda a galera que tava chegando em casa. Você que tá chegando em casa, você que tá no trabalho ainda, você que tá na estrada, assim, tem a galera da estrada aí, pode abraço pra todo mundo. E vou começar aqui, então, a falar sobre eventos, né? Então, você vai no site da rádio, então, aqui estamos no site da rádio, tem a parte inicial, né? Você fecha aqui na parte inicial, hoje tem uma reportagem bacana da manhã aí, falando sobre a moto do James Bond, as duas Trife, a 1200 e a Trife, uma... Essa aqui, acho que é uma Scrubber, é o nome dela, é 1200 cilindrados, que ele usa lá no Salt, que ele faz um filme lá, no último filme de 007, e também, acho que se não me engano, tem uma Tiger 950 lá no filme também, que é dos vilões, tá? Então, tem a Trife, que é uma marca inglesa, né? Aí, patrocinando o último filme do James Bond. Foi o que eu falei hoje de manhã, mas nesse momento nós vamos falar sobre eventos, né? Então, a gente está aqui no site da rádio, tem aqui o player, ó, está tocando agora Sepultura, Arise. Vou tocar muito, depois corta o vídeo da gente. Então, esse player aqui tem 24 horas, música, só rock and roll, metal, som estradeiro, para a galera que curte metal aí. Então, está uma dica aí, está tocando Arise agora. Vamos passar na parte de eventos, então. Nós estamos aqui, então, os eventos desse final de semana, que eu vou falar agora. À medida que passar entre terça-feira e quinta, vai aparecer mais eventos. Por que eu falo na terça e na quinta? Tem Motoclube, Motogrupo, que se programam para viajar a partir de terça-feira, e tem outros que se programam para viajar a partir de quinta-feira. Então, eu vou citar para vocês hoje, que tem poucos, que já é muito. Moto Encontros para esse final de semana. E na quinta-feira eu repito alguns e falo os que o pessoal vai mandar para a gente, certo? É Moto Encontros aqui no Brasil e fora do Brasil. Vocês vão ver agora que tem vários eventos argentinos, Uruguai, em outros países. Uns perto aqui, uns do Rio Grande do Sul, uns em Santa Catarina, em vários estados aí. Então, eu vou começar aqui pelo primeiro. Primeiro da lista aqui. Então, anota aí, que eu vou falar aí, depois você confere no site da rádio, na parte de eventos. Todos os eventos que eu for falar aqui agora, tá? Temos aqui o point do motociclista, lá em Vilha Velha, Espírito Santo. No dia 7 de outubro, a partir das 20 horas, no churrasco 0300 aí, musical vivo, o lugar Itabaí, Itabaiana, número 111, praia de Itaparica, lá na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Então, tem um festão aí bacana, tá? Aqui todos os protocolos de saúde vão ser respeitados, tá? Então, tem bastante coisa lá. É na praia, pessoal. Fechei na praia, final de semana aí, vale a pena. Na sexta-feira, né? Se não me engano, na sexta-feira, dia 7 é? É sexta-feira. Não, quinta-feira, cara. Depois da manhã, bem que bacana. Tá? Então, tem a festa, então, ao pote do motociclista em Vila Velha. Se confere lá na rua Itabaiana, número 111, praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Forte abraço aí pro pessoal de Espírito Santo, sempre mandando pra gente aí. Boas, bons ventos, né? Bons eventos também. Abraço pra galera da Argentina, mandando um abraço aqui especial pro Cláudio, lá da cidade de Paraná, tá? Entre rios. Um forte abraço pra Argentina, um forte abraço pra toda a galera do Motocube Bola Ocho, que eles mandaram aqui pra gente o 17º Moto Encontro Nacional e Internacional de Rosário de Itala, Entre rios, Argentina. Então, manda um abraço, então vai ser dias 8, 9 e 10 de outubro, tá? Galera, é o seguinte, a fronteira da Argentina não tá aberta ainda, tá? Então, esse aqui é um recado que eu mando pros irmãos argentinos, tá? De lá de Entre rios, esse evento aqui vai ser legal, vai ser na cidade de, falei que Tala, Del Tala, Rosário Del Tala, Entre rios, certo? Dias 9, dias 8, 9 e 10 de outubro, lá em Rosário Del Tala, Entre rios, Argentina. Um forte abraço pra mim, mandou o cartaz pra gente, foi o Cláudio, forte abraço, galera do Motocube Bola Ocho. Sai da Argentina, em Pau Bauru, tem também nos dias 8, 9 e 10 de outubro, agora, o dia do triciclista, União dos Triciclistas, tem Bauru, São Paulo, tá? Olha aqui, ó, faça sua reserva, fale com o diretor, área de com barracas, áreas dos caramujos, que é o pessoal que vem com o triciclo e aquele revoque atrás, banheiro, chuveiro, piscina liberada, café da manhã, almoço, jantar com caldo da madrugada, bebidas, bandas, vai ter várias bandas, lá, churrasco, vaca tolada, feijoada, franguinho, cara, quem tá dieta não vai. Tá aqui o mapa do evento, tá? Um abraço pra todo mundo lá então, da Bauru, São Paulo, tá? Tá aqui no mapa o endereço certinho, vai ser no Reg 18, Bauru, São Paulo. É um lugar que vai ser, tá aqui no mapa, eu consegui achar no mapa aí, se confere no site da rádio então. Um abraço pra todo aí, todo o pessoal vai participar do dia do triciclista em Bauru, São Paulo. Boa festa pra galera aí. Também no Uruguai, vai ter o segundo encontro do motogrupo Iron Horses, tá? De Nueva El Vácia, Colônia Uruguai, dia 8 de setembro, acho que já tá errado. Não, dia 8, 9 e 10 de outubro, tá certo? Ó, vai ter bandas, campos, sorteias, cantina, 24 horas, que é comida, né? Comida 24 horas ali. Segundo encontro na cidade de Nueva El Vácia, posso estar falando errado aqui, tá? Lá em Colônia, Uruguai, promoção aí do motogrupo Iron Horses, do Uruguai. Forte abraço se o pessoal for participar. Parece que o Uruguai, a fronteira tá mais liberada. Agora tá, é diferente, outro país, né? É diferente da Argentina. Aí, a Argentina tem certas resistões agora, tá? Mas o Uruguai tá mais liberado. Vamos ver aqui, ó, também, ó, em Carapicuíba, São Paulo, 26º aniversário do Maluco Beleza, tá? Dias 8 e 9 de outubro, tá? Dia 8, a partir das 8 horas, dia 9, a partir das 14, tá? Vai ter show de banda, de barraco, vai ter lugar pra acampar lá, churrasco, entrada, um brinquedo novo. Vai ser aonde? Na sede do motocube Maluco Beleza, originais 1995, Praça da Aldeia, Carapicuíba, São Paulo, ao lado do Arena Aldeia, tá? Sejam bem-vindos, mas respeitem para serem respeitados, isso aí é um bom recado, isso aí. Um abraço pro motocube Maluco Beleza, lá de Carapicuíba, São Paulo, parabéns pelo 26º aniversário, mandar o cartaz aqui pra gente, anunciar. E aí, o Rio Grande do Sul, como é que fica? Meu amigo, se você mora em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na porção central, atenção, porção central do estado, região das missões, tá? Vai ter churrasco, lá no El Parador, 197, manda um abraço pra Gisele, pra Grades, que é de ministro local, lá em Cruzalta, Rio Grande do Sul, na sexta-feira, dia 8, né, de outubro, tá? Venha para o churrasco por quilo, traga o seu quilo de carne, nós assamos, vai ter cerveja no local, tudo a partir das 18h30, tá? Lá no El Parador, 1973, lá com as meninas, com a Gladys, e a Gisele, tá? Lá em Cruzalta, forte abraço aí, boa festa, eu tô sabendo que uma galera vai pra lá, tá? Um abraço pras meninas aí, parabéns pelo evento, o famoso traço que eu acho, né? Parabéns, Cruzalta, por esse evento aí. Também temos que ter o segundo aniversário do Motoclube Exonerados aí, em Jaguariuna, São Paulo, aniversário de dois anos, dia 9 de outubro, local, sede mundial dos exonerados, Motoclube, Avenida dos Ripeias, 1,50, Núcleo Santa Bárbara, Jaguariuna, São Paulo, vai ter cerveja, gelada, food trucks, churrasco, vai ser bacana aí, tem show de várias bandas, parabéns então, aos exonerados Motoclube aí, pelo seu segundo aniversário, aí, Jaguariuna, São Paulo, forte abraço pra galera que mandou o cartaz aí, também no dia 9, primeiro encontro da família Tocha, em Curitiba, Paraná, dia 9 de outubro, vai ser lá na Curitiba, Paraná, o primeiro encontro do Motoclube Família Tocha, batimos de membros do grupo, presença de grupos simpatizantes, muita cerveja, comida, musical vivo, chope em dobro, leve 13, pague 2, com beleza, lá na rua Francisco Nunes, número 1944, Prado Velho, Curitiba, Paraná, boa festa, e parabéns, aniversário aí, do Motoclube Família Tocha, lá de Curitiba, Paraná, pelo seu aniversário, bacana isso aí, olha aqui, você vê de dor, imagina o trago, vou tomar as crianças, um abraço pra galera da Argentina, de novo, aqui ó, Primeira Juntada Carpos e Amigos, Motoclube Los Carpos, Itaibaté, Itaibaté, Corrientes, Argentina, abraço a todos, irmãos, que estão a escutar agora, boa noite para vocês, prazeres, bem-vindos, estão listos para a festa? Olha aqui então, dias 9 e 10 de outubro de 2021, lá na cidade de Itaibaté, Corrientes, Argentina, parabéns aí, então primeiro, juntada, do Motoclube Los Carpos aí, então com o pessoal lá da Argentina, forte abraço aos ouvintes latino-americanos, sim, o pessoal tá ouvindo, tá mandando cartaz aí, pessoal aqui uma informação interessante ó, lá em Siríaco, Rio Grande do Sul, e haveria o terceiro, nesse final de semana, e ele aconteceu o terceiro, o terceiro Moto Redentor, do Motoclube Motorhead On The Road, lá em Siríaco, Rio Grande do Sul, foi cancelado, aí no motivo eu não sei, mas seria 9 e 10 de outubro, tá cancelado, tá galera, o pessoal que tava aí, a gente sempre aqui vai trazer, os cancelamentos, o pessoal vai cancelar, e vai mandar pra gente aqui, e vai estar informando, com certeza, tá, manda um abraço pra Márcia, dos Arcanjos Negros, lá de Rio Grande, né, ela perguntou até, negócio do passeio Rota Sul, aqui em Pinhal, Cassino, lá em Rio Grande, Balneário Pinhal, Balneário Cassino, forte abraço pra toda a galera, que é do Demoto por lá, então é o seguinte, ó, lá no dia, 9 e 10 de outubro, tá, vai ter o passeio Rota Sul, vai envolver os balneários aí, de Pinhal, começa lá em Pinhal, e vem vindo, depois Cassino e Rio Grande, tá, não sei como é que é o roteiro, tô pegando informação aqui, a pessoa que mesmo passou o cartaz, não deu grandes informações, tá, o cover artístico lá é 5 reais, vai ser na, na, no Balneário Pinhal, Cassino, eu não sei como é que vai ser o acampamento, tudo mais, mas aqui, aqui tem telefones para contatos, né, não fique forte se passeio, como é, envolve aí o passeio, não sei se é um campo, vai ser um lugar, no outro, não tô sabendo, tá, pessoal, então, a informação que eu tenho, que é no Balneário Pinhal, toda a história, tá, mas informe-se, vou informar vocês direitinho, vou me pegar a informação, eu trago com mais informações, então, sobre o passeio Rota Sul, vai acontecer nos dias 9 e 10 de outubro, lá em Rio Grande, tá, em Balneário Pinhal, tá, vou ficar sabendo essa história aí, já, já explico para você depois, certo, o pessoal vai começar a perguntar, mas eu já tô pegando informação, até, até quinta-feira, já vai ficar sabendo aí, vamos falar agora, então, do sétimo motopasseio, lá em Maringá, Paraná, tá, no dia 9 de outubro, aí, tá, é, aí, um abraço acelerando, contra o câncer de mama, meninas aí, estão organizando um evento bacana por lá, em breve, mais informações também, tá, então, dia 9 de outubro, fica ligado aí, na cidade de Maringá, Paraná, é o sétimo motopasseio aí, a favor, apoio, né, acelerando, contra o câncer de mama, prevenção, contra o câncer de mama, é o tudo rosa, né, que o pessoal tá falando aí, e vários motocontos aí, se organizando em função disso, tá, um abraço para toda a galera, que tá se empenhando nessa atividade aí, tá, falando nessa atividade social, aqui em Santa Maria, então, no dia 9 de outubro, tá, nesse sábado, deixa eu ver, sábado, sábado, exatamente, sábado, vai ter aqui em Santa Maria, na Avenida Medianeira, tá, então, dia 9, a partir das 9 horas, até as 17 horas, o Pedar Solidário, lá do pessoal do Motocube, Agas de Cristo, aqui de Santa Maria, Rio de Janeiro do Sul, manda um abraço para o coordenador regional Davi, e também o presidente Reinaldo, forte abraço para todo mundo aí, o Carlos, toda a galera, o Fabiano, toda a galera que é envolvida aí, como o Motocube, Agas de Cristo, então, forte abraço, parabéns, traga um brinquedo, então, ou um doce, tá, para se presentear das crianças, lá na Avenida Medianeira, próximo ali ao restaurante Veracruz, a gente vai estar por lá, eu vou estar, como parece, aí, tá, horário, então, das 9 às 17 horas, dia 9 de outubro, sábado, vai estar lá o pessoal na Avenida Medianeira, eu vou dizer aqui para vocês que eles mandaram para a gente, a intenção é a arrecadação de doces e brinquedos, para que no dia 12 de outubro, sejam entregues à ala pediátrica do Hospital Universitário de Santa Maria, pela par da manhã, e pela par da tarde, em comunidades carentes aqui da cidade, tá, um parabéns ao Motoclube Águas de Cristo, aí, pelo seu evento, sua ação solidária, então, no dia 9 de outubro, lá na Avenida Medianeira, próximo ao restaurante Veracruz, das 9 às 17 horas, tá, um abraço para toda a galera que está participando, e obrigado por ter mandado o cartaz aí. Pessoal, o terceiro Teotônia Motofest, lá em Teotônia, Rio Grande do Sul, era para acontecer no dia, no último final de semana, dia 2 de outubro, e passou agora para o dia 9, para sábado, lá na Laguna, Lagoa da Harmonia, tá, a entrada é 10 reais, tem que ser somente em dinheiro, tá, e começa às 9 horas da manhã, e vai até às 19, não adianta chegar com o cartão lá, que você vai poder entrar, é 10 pila na bucha, como diz o outro, na bucha, tá, então, lá o Teotônia Motofest, lá na Lagoa da Harmonia, acontece nesse dia 9 de outubro, tá, chegue lá, compareça, aqui está o cartaz antigo até, tá, vai estar bacana, vai estar toda a galera reunida, e é só no dia, pessoal, não vai ter camping, é só o dia, o evento ali, depois a galera azar. Ah, não sei se tu for lá chegar no amigo, lá na cidade de Teotônia, lá no hotel, tá, entra no site da Rádio, tem um mapinha com os hotéis e motéis de todos os países, todas as cidades do Brasil, até fora, no exterior, todos os países do mundo. Chegue lá, tem um, olha, procura Teotônia, chegou lá, vai encontrar os hotéis, estão disponíveis aí no site da Rádio também, tá, um forte abraço para a galera, tá, que for para o Motofest, lá em Teotônia, nesse sábado, dia 9, tá, no, na, no Lagoa da Harmonia, forte abraço para todo mundo aí. também no dia 9, dia 9 vai ser o dia, né, parece que reuniram tudo um dia só em várias partes do Brasil, tá pegando fogo, os balneários aí, e também os motogrupos, os motocontros, né, vão acontecer dia 9, parece dia 9 o dia chave aí. Primeiro Motofest no Motoclube, é 0, 0 a 100, lá em Blumenau, Santa Catarina. Tá me ligando um pouco? Deixa eu ver aqui, só o boiinho. Tá me ligando. Deixa eu ver aqui. Tá, ainda bem que eu botei no silenção, só vou ver que é, só um pouquinho, pessoal, vou ver quem é que me ligou. Ah, mãe. Aí, mãe, tudo bem? Eu já, já te ligo aí, só um minutinho, tá, tô aqui no, tô fazendo uma live, só um pouquinho, mãe. Isso aí, tem que avisar, né? Então, primeiro Motofest lá, MC 0 a 100, em Blumenau, Santa Catarina, tá, vai ser dia, então, sábado, dia 9, das 10 às 17 horas, não perca. Um forte abraço pra galera que for comparecer lá. Ingressos antecipados, 25 reais, vendo o local a 30 reais, certo? Um abraço pra galera do Blumenau, ele já vem me andar, acho que com o Oktoberfest, daqui a pouco começa o Oktoberfest, né? Eu acho que esquentar os motores. Parabéns, então, pelo primeiro Motofest do Motocube 0 a 100, em Blumenau, Santa Catarina. Também um abraço aqui pro terceiro, moto-almoço, lá do motogrupo Cães do Asfalto, de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, tá? Nesse sábado, a partir das 10 horas, tá? Em breve aí mais informações, aqui não tem endereço, né? Eu botei só a cidade lá, mas em breve vou estar chamando, vai estar o cartazinho com o endereço aqui. Então, em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, então, o terceiro, moto-almoço, tá? Dos motogrupo Cães do Asfalto, de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Forte abraço pra todo mundo aí, tá? Também, ó, lá em Palhoça, Santa Catarina, a inauguração da sede do motocrupo Vila Vela Preta, tá? Em Palhoça, Santa Catarina, dia 9 de outubro, a partir das 10 horas, Avenida Rio Grande, número 3491, Rio Grande, é, acho que é a praia, né? Em Palhoça, é o bairro, deve ser o bairro, é o bairro Rio Grande, em Palhoça, Santa Catarina. Bebida, pessoas úteis e carreteiro, rango, carreteiro 0800. Somos a luz, não a escuridão, na Vela Preta. Abraço aí, então, pra galera do motocrupo Vila Vela Preta, lá de Palhoça, Santa Catarina, no dia um sábado, então, sua festa aí, maravilhosa, a partir das 10 horas, e vamos, vamos pra outro motocrupo, tem, tem mais, tem aqui, também no dia 9, o 21º aniversário do resenho de motocrupo, a partir das 10 horas, vamos ver qual é o local? Tem o local aqui? Vai ser, deixa eu ver, na rua, em frente à nossa sede, a sede deles, na Avenida Perimetral Norte, número 812, Nova Alegria, Resende, Rio de Janeiro, abraço pra galera do Rio de Janeiro, sempre mandando cartaz aí, parabéns ao motocrupo Resende, pelo seu 21º aniversário, também vamos ter mais, mais eventos, temos, o coletamento das loucas motocrupo, de Caracuatatuba, São Paulo, forte abraço pras loucas, sempre mandando cartaz de festa delas aí, venha comemorar com a gente, o Caracuatatuba e São José dos Campos, tá, dias 9 e 10, não, dia 9, 10, outubro, né, a partir das 11 horas, em Caracuatatuba, São Paulo, local, quiosque 10, Avenida Geraldo Nogueira da Silva, Caracuatatuba, São Paulo, na beira da praia, assim, as loucas do asfalto, aí, tão bem loucas mesmo, então parabéns, é, loucas MC, de Caracuatatuba, São Paulo, que eu sou coletamento, essa festa beira da praia, como deve ser, é isso, maravilhoso, manda um abraço pras meninas aí, também um abraço pro pessoal do Motorrock, lá do, que vai fazer o Motorrock, motogrupo Anjos da Liberdade, em Navegantes, Santa Catarina, já tive navegantes lá, é bacana, dia 9 de outubro, então, das 11h às 19h, da 11h da manhã, até as 19h da noite, lá no sítio Varela, no bairro Pedreiras, em Navegantes, Santa Catarina, banda DJ, shows, food truck, área de camping, ingresso com, direto, direto com o almoço, individual 20, casal 30, ó, tá barato, tá, arroz de carreteiro, sim, um abraço pra galera aí, todo do Motorgrupo, motoclube Anjos da Liberdade, lá de Navegantes, Santa Catarina, parabéns pela festa, vamos passar aqui outro evento, temos mais eventos, temos, o aniversário de 12 anos dos Guerreiros, da Serra Motoclube, aqui já faltou o erro ali de digitação, mas Guerreiros da Serra Motoclube, de Cachoeira do Macacau, Rio de Janeiro, também sábado, dia 9 de outubro, a partir das 11h, churrasco 0500, cerveja gelada, preços justos, área coberta, banho de rio, fala, puxa, tá, duas bandas aí vão tocar lá, então vai ser aquela festa mesmo, né, se tem um local aqui, local, bairro Valério, Cachoeiras do Macacau, Rio de Janeiro, parabéns, então aí, ao Motoclube, é, Guerreiros da Serra, do Cachoeiras do Macacau, Rio de Janeiro, e parabéns pelo seu 12º aniversário, boa festa, abraço aqui também pra galera, da Motoclube Slaves Brasil, sede aberta, Campos Novos, Santa Catarina, vai ter seu evento aí, então no dia 9 de outubro, dia 9 de outubro é o lugar, é o dia, é a data, é o dia do julgamento final dos motociclistas aí, Wesley, vamos lá, a partir das 13h, R$ 5,00 de entrada, som ao vivo, venda de bebidas, alimentos, flash de, flash de tatuos, ah lá, puxa, tá, também essa festa aqui de apoio, aos motoclube Víboras, lá de Palhoça, Santa Catarina, que pegou fogo na sua sede, então pra ajudar lá, o Slaves Brasil aí, motoclube, o Covil dos Slaves, vai fazer uma festa lá, vai fazer uma festa só ao Covil, né, na rua Frei Rogério, número 195, Centro, Campos Novos, Santa Catarina, e parabéns pela atividade nobre aí, da galera dos Slaves Brasil, motoclube, tá, por ajudar o motoclube Víboras, lá de Palhoça, que pegou fogo nessa sede, duas semanas atrás, um abraço, um abraço pra todos os Víboras aí, tá, fica aqui nosso apoio, aí parabéns por esse evento, vai lá, ajuda, essa hora de ajudar a galera, pessoal, você tem que firmar isso aí, certo? Continuando aqui, tem mais eventos, dia 9 tem, festa Rock, Rock Shopper Motoclube, em Macaé, 10 anos do Rock Shopper Motoclube, banda, vai ter várias bandas lá, então vai ser dia 9 de outubro, a partir das 13 horas, na sede do Rock Shopper Motoclube, em Macaé, no Rio de Janeiro, tá aqui o mapinha lá do lugar, tá, tá tudo tranquilo aí, vai ser aquela festa maneira, curtiu o cartaz, cara, muito, muito legal, então parabéns aí, o Motoclube Rock Shoppers, lá de Macaé, Rio de Janeiro, e parabéns pela festa, dia 9 também, dia 9, pra lá de Santa Catarina, aqui também, mandou um abraço, pro primeiro moto-encontro de motociclista, de Curupá, Santa Catarina, local vai ser na estação ferroviária, entrada é free, a partir das 13 horas, tá, Motoclube Alcateia, de Curupá, Santa Catarina, aí convida a galera pra participar, forte abraço pros irmãos, e parabéns, Curupá, pelo seu primeiro evento motociclístico, primeira vez que eu registro aqui na rádio, pelo menos, né, deixa eu ver se tem aqui, tem mais um pouco? Também dia 9, ó, um abraço pros irmãos, Abutres, Assista de Extinção, motoclube lá, com sede estadual em Santa Catarina, em Palhoça, então vai ter show de bandas, do motoclube Abutres, Assista de Extinção, na sede estadual de Santa Catarina, dos Abutres, lá em Palhoça, Santa Catarina, tá, dia 9 de outubro, a partir das 14 horas, show com três bandas aqui, parece, não me engano, né, a Nando Vieira, a TW Metal Cover, e a, a, como é que é? Ok Dentes, Ok Dentes, é isso? Deve ser, tá, então três bandas, showzão aí, parabéns aos Abutres, motoclube Abutres, Assista de Extinção, pelo seu evento, lá na sede estadual, em Santa Catarina, em Palhoça, forte abraço pra todo mundo aí, também os Abutres Lombardes estão aqui, parabéns também pra vocês, tá, forte abraço pelo evento, então, 9 de outubro, a partir das 14 horas, na sua sede estadual, de Santa Catarina, lá em Palhoça, Santa Catarina, forte abraço pra todo mundo. Também aqui, ó, os Maiados, motoclube, da cidade de Diadema, São Paulo, tem lá uma festa chamada Rockfish, tá, dia 9 de outubro, a partir das 14 horas, o quarto Rockfish, tá, vai ter 115 quilos de peixes, assados, com banda, cara, vai ter uma, assim, de Cicô, tocando, eita louco, vai ser, vai ser, vai ser uma coisa doida mesmo, então, olha só, a entrada vai ser um brinquedo, em bom estado, doce, zoabala, pras crianças carentes, o dia 12 de outubro, pra gente se entregue depois, onde vai ser o evento, gringo, vai ser na rua, a Salvador Corrêa de Sá, número 88, Vila Nogueira, Diadema, São Paulo, tá aqui o mapa, pra você não se perder, né, aqui no site da rádio, então, parabéns aí, os maiados motoclube, lá de Diadema, São Paulo, e parabéns pelo seu quarto Rockfish, aí lá, puxa, que vai ser peixe assado, hein, aí, massa, legal, bacana, tá, e também aqui, ó, mega encontro do motoclube Sombrios, de Mogi das Cruzes, São Paulo, no dia 9 de outubro também, a partir das 14 horas, aberto ao público, lá no Paiol 72, Rodovia Mogi, Virtioga, quilômetro, é, 72.7, em Biritiba, uso, a presença das bandas, aqui tem duas bandas, aqui bacanas, então, parabéns aí, tá, galera aí, motoclube Sombrios, lá de Mogi das Cruzes, São Paulo, pelo seu evento, tem mais outro aqui? Tem, tem mais, eu não paro de ter evento aqui, olha aqui, o aniversário, décimo aniversário do motoclube, Raptors, de Contagem, Minas Gerais, tá, dia 9 também, a partir das 14 horas, tá, parabéns, o cartaz é bacana aí, pelo menos, três, como é que é? Três cervejas, pelo por, dez reais, dez reais, bacana isso, churrasco de R$ 800, show ao vivo, tá com o Cabala, um abraço pro Cabala, grande, grande artista aí, Avenida João Gomes de Cardoso, número 308, do Jardim Laguna, Contagem, quadra da Fênix Sport Center, tá, vai ser o local do evento lá, então parabéns, o motoclube Raptors, de Contagem, Minas Gerais, pelo seu décimo aniversário, e aí tá o cartaz, confere o cartaz lá no site da rádio, deixa eu ver aqui, dia 9 também, 32º aniversário do motoclube, Turbulentos de Moganga, Mogaga, Mogaga, é isso, Mogaga São Paulo, é Moganga, deixa eu ver aqui, é Mogaga, é Mogaga mesmo, tá, também aqui, deixa eu ver, dia 9 de outubro, a partir das 15 horas, Avenida Monteiro Lobato, número 11712, Florida, Flórida, Berim, Mogaga, Mogaga, Mogagua, é isso? É o contrário, tá, quilômetro 314, da Padre Manuel Nóbrega, um abraço pra toda a galera aí, que foi participar do evento, parabéns pelo 32º aniversário, dos Turbulentos Motoclube, também aqui, dia 9, continua, pessoal, não terminou, sétimo passeio do Maringá, Paraná, acelerando contra o câncer de mama, acho que eu vi, não sei, antes, não sei, não tinha anunciado isso aqui, tá, então, parabéns, concentração na Catedral de Maringá, saída às 15 horas, chegada na sede do Motoclube Calibre 12, ah, esse aqui é outro, esse é outro evento, tá, um forte abraço pra galera que for participar aí, lá de Maringá, também aqui, dia 9, aniversário do Motoclube Snake Brasil, lá em Salto, São Paulo, tá, pelo seu sexto aniversário, aqui tá o oitavo, mas é sexto aniversário, tá, entrada 10 reais, Ardecambi, café da manhã 0800, show de várias bandas, tá, lá no local, sede do Snakes Motoclube, Boteco do Ninão, com a Batalha do Tuiti, número 1850, Salto, São Paulo, parabéns, pra ele, pro seu evento, seu sexto aniversário, o Snakes Motoclube Brasil, forte abraço pra vocês aí, e obrigado pela galera que mandou o cartaz pra gente aí, tá, também festa do, do Motoclube Traia, vai, Ubatuba, São Paulo, tá, nos aniversários antes do mês, tá, então, de sábado, dia 9 de outubro, a partir das 15 horas, aniversário do César Maluco e do Clóvis, tá, um abraço pra toda a galera, chuga 0500, meio 1kg de carne, de linguiça ou frango, tem que levar pra eles assarem lá, não será permitido entrar de bebidas, tá, vai ser na rua Coronel Pereira Assunção, número 41, centro de Ubatuba, São Paulo, tá, um abraço pra toda a galera aí, que foi participar da festa do, Motoclube Traia, Traia, né, Motoclube, forte abraço pra todo mundo, e parabéns ao aniversário antes do mês. Mais um evento? Sim, de 9 a 10 de outubro, aí, ó, primeiro, All Privates Moto Festival, Motoclube, é, O Caos, de Criciúma Santa Catarina, vai ter área de camping, tá, vai ter, com estrutura para, para banho, café da manhã, dia 10, será servido um churrascão, em sorteio de brindes, aquela festa, né, então, dia 9, às 18 horas, recepção, pessoal chegando no show do pub, e aí, no dia 10, início às 9, meia da manhã, abertura do festival, meio-dia será servido o churrasco, com encerramento, às 19h30. Então, abraço aí pro Legião, o Motoclube, né, Legião, O Caos, pelo seu primeiro, All Tribes, Moto Festival, tá, lá na cidade de, Criciúma, Santa Catarina, Santa Catarina, ele tá bombando, dia 9, né, brincadeira, pessoal do Rio de Janeiro, também, deixou por menos aí, aqui, ó, os ratos, da praia, feste, lá em Caraguatatuba, São Paulo, também, ó, a partir das 18h, aí, festão, lá no quiosque 46, Ferraguts, Ferraguts, né, Ferraguts, Porto Novo, Caraguatatuba, São Paulo, tá, obrigatório, usia máscara, cerveja, pessoas justas, né, vai ter linguiça 0800, ala, puxa, vai ter festão lá, cara, então, parabéns, os ratos da praia, o Motoclube, pela sua festa, lá em Caraguatatuba, São Paulo, aí, já tem o segundo que eu falo do Guaragatatuba, aí, também, dia 9, ali, ó, o quarto aniversário do Motoclube, é, seria Nórdicos, Souls, tá, em Ivituba, Santa Catarina, gasolina, asfalto e rock'n'roll, tá, dia 9 de outubro, a partir das 20 horas, vai ter show, churipã 0800, rock'n'roll, vivo, flash tattoo, proibida entrada de bebidas, vendas de bebidas no local, local, camping da pousada, Morrison, aí, só pelo nome, a paulada que vai ser daqui, dá um laço pra galera que vai participar lá, esse camping, deve ser uma loucura, então, parabéns aí, o Motoclube, Nórdicos Souls, daqui da, da Farisous M Rádio, a rádio do motociclista, também são almas, né, almas nórdicas, tá, parabéns aí, pelo evento, da galera do Nórdicos Souls, lá, na cidade de, Ibituba, Santa Catarina, e parabéns, pelo seu quarto aniversário, também aqui, ó, a segunda feijoada, da, lá em, na Bahia, em, Cans, como é que é, Cansação, Cansação, isso mesmo, nome da cidade, tá, Bahia, parabéns, seu evento, vai ser dia 10 de outubro, no domingo, a partir das 10 horas, aqui eu não consigo ler o lugar do evento, né, mas, nessa cidade pequena, Cansação, né, deve ser bacana, não sabia que tinha essa cidade aí, parabéns, por essa segunda feijoada, um abraço pra quem mandou cartaz aí, e vamos passar aqui pro terceiro, terceiro bloco, né, aqui nos abertos, já falei, acho que tô no quarto bloco, já, deixa eu ver, ah, tem aqui mais aqui, ó, tem mais dois, eu acho, tem mais três, vamos lá, ó, Domingão do Motocube Fênix, lá em Jaguará, Jaguaré, São Paulo, dia 10 de outubro, Domingão, a partir das 3 horas da tarde, tá, então vai ser lá na cidade, na, no bar, Lajados Bar, Avenida Cor, Corifeu, de Azevedo Marques, número 5172, Jaguará, Jaguará, Jaguaré, Jaguará, São Paulo, tá, parabéns, vai ter show ao vivo, tá, parabéns pro seu evento, Motocube Fênix, um abraço aqui também pra galera do, deixa eu ver, tem mais outro aqui, tem, vamos ver aqui, tá, aqui no Fênix, passa aqui, Sexto Rock Brinquedo, tá, dia 10 de outubro, a partir das 14 horas, tá, lá no Centro Desportivo Atlanta, Rua Carolina de Rosso, número 108, bairro Chaxim, Curitiba, Paraná, vai ter show de bandas, aí vai ser bacana, tá, o contato da Carol Gaia, que é organizador do evento, cerveja gelada, Rango 0800, brindes, dança do ventre, e aí, reentrada, um brinquedo, tá, participa aí, parabéns, o Sexto Rock, Rock Brinquedo, Motocube Medusas, lá de Curitiba, Paraná, parabéns pelo seu evento, vamos ver se tem mais coisa aqui, tem, inauguração da sede do Motocube Albas Penadas do Asfalto, de Guarulho, São Paulo, tá, dia 10 de outubro, a partir das 17 horas, até as 22 horas, churras 0800, cerveja 269 milímetros, 3 por 10, aceita cartão, ô, beleza, aceita cartão, é bom, na Rua Amaral 322, Jardim Presidente Dutra, lá na cidade de Guarulho, São Paulo, parabéns, a inauguração aí do Motocube, da sede do Motocube Almas Penadas do Asfalto, lá de Guarulho, São Paulo, boa festa, vamos ver, passar mais outro aqui, dia 11, primeiro encontro do Motocube, de Motocube, Cia do Mar, em Betioga, São Paulo, olha que bacana, tá, seu destino litoral norte, isso aqui vai bombar, cara, na beira da praia, ó, Luau, Roque, tá louco, Boa Miguel Seiaide, Gischer, número 76, praia da Maitinga, Maitinga, Betioga, São Paulo, isso aqui vai pegar fogo, meu amigo, vai ser uma festa, ó, abraço pra galera aí, a partir das 17 horas, ninguém vai dormir, ninguém dorme, tá no Pub Companhia do Mar, só pro cartaz, tu vê que o traço vai bombar, então parabéns, a galera aí, vai se reunir lá, primeiro encontro de Motocube, no Pub Companhia do Mar, em Betioga, São Paulo, boa festa, é isso aqui, promete, só pro cartaz, tu vê, também dia 12, aqui ó, sexta moto seata aparecida, de Guarapimirim, Rio de Janeiro, tá, dia 12 de outubro, a partir das 10 e meia da manhã, lá na rua, Marcos Cionilho, Ignacio, 209, Parada Modelo, Guarapimirim, Rio de Janeiro, moto seata, se possível, traga alimento não perecível, tá, aqui tá o contato da organização, e parabéns, ao Motocube, deixa eu ver aqui, Nossa Senhora, é Nossa Senhora Aparecida, é isso? Deixa eu ver aqui, é Nossa Senhora Aparecida, Motocube, isso mesmo, tá, parabéns pelo evento aí, e bons, bons, bons ventos, né, dia 12 de outubro, dia das crianças, vai ser bem no dia das crianças, aqui também, deixa eu ver que dia vai ser esse aqui, dia 12 de outubro, vai ter o Rock in Roça, lá no restaurante Fogão Divino, Fazenda Cavaleira, tá, dia 12 de outubro, dia das crianças, a partir das 3 da hora da tarde, na terça-feira, feriado, Rock in Roça, do melhor qualidade, bem, galera aí, na Via Ipiranga, na RJ 137, número 8676, sentido Mendes, Vassouras e Rio de Janeiro, então boa festa aí, o Rock in Roça, em Vassouras, Rio de Janeiro, bacana aí, bom show pra vocês aí, e é isso pessoal, terminamos aqui, seria um evento aí, foi bastante evento, você vê que dia 9, é o dia que vai bombar, isso que nós estamos aqui, porque meia hora falando só do evento, não tem mais reclamação aí, só pra fechar o nosso, nosso furo estradeiro aqui, só pra agradecer a vocês, no final de semana que passou, aliás, ontem, né, teve aquela pano do Instagram, Facebook aí, tudo voltou normal, mas o meu Instagram foi apagado, não sei quem, quem teve o Instagram apagado, deixa os comentários aí, esse aqui é o meu Instagram novo, tá, então entre lá, vou estar agora, organizando o guarda de noite, botar bastante coisa lá, que não saiu do outro, perdi tudo, tudo que é foto, que eu tinha mandado lá, claro, eu tenho salvo no computador aqui, mas, foi, esse aqui é o meu Instagram novo, tá, antes era Farisou, ZMC, agora é Farisou, Zemb Rádio, fica mais fácil, que é o nome da rádio, né, então você entra lá e se informe, lá vai estar as lives que eu faço, vai estar foto de viagem, uma série de coisas aí, certo? Pode abraçar a todos, e fui, valeu, até mais! Tchau,